Música Evite a trabalhar o dia inteiro Construir as cidades para os outros Carregar pedras, desperdiçar Muita força para pouco dinheiro Evite a trabalhar o dia inteiro Muita força para pouco dinheiro Que força é essa, que força é essa Que traz os meus braços Que só te acerde para obedecer Que só te manda obedecer Que força é essa amigo Que força é essa amigo Que te põe de bem com outros e de mal contigo Que força é essa amigo Que força é essa amigo Que força é essa amigo Não me digas que não me compreendes Não me digas que não me compreendo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL